E você vai conferir agora dicas para o seu fim de semana no quadro Antenados. Fala galerinha! Hoje o Antenado traz as melhores dicas para o seu fim de semana, hein? Preparado para anotar as nossas dicas? Então vamos lá, dicas do Olegário! Ah, uma dica, hein? Não saia de casa sem se agasalhar, pois o frio chegou chegando. E vamos agora ficar com as dicas da Gramadense Cervejaria. Anota tudo aí! A Gramadense Cervejaria fica localizada em frente ao Sesc Paracatu. Anotaram tudo? E para ficar mais antenado é só nos acompanhar pelo nosso Instagram. E se ainda nos segue, corre lá, arroba tvcparacatu. E fiquem à vontade para nos mandar mensagem. O nosso WhatsApp é 3899273031. Vou ficando por aqui e até amanhã com mais Antenado. E você, mano, promete, hein? Antenados!